Oh, Marcos Mendes, massa do Marcos Mendes, né, papai? Que que é isso, Adela? Oh, oh, papai, me dê. Tilápia. É, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês minhas tilápias de hoje. Tirar essas carinhas foi bem boa. É tilapoma, ó. Tilapoma, parceiro. Ai, Adela. Não, vai. Não, deixa ele vir. Não, vai. Vai que tá bom de tilapar agora. Fala, meus amores tubulantes com vocês. Seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal Marcos Mendes Pescarias. Hoje, onde estamos, o que vamos fazer, o que vamos pescar. Com certeza estamos aqui pescando tilápias, né, amigos? Porque ainda estamos na Piracinha. Tem escolha, né? E o que que vamos fazer agora? Vamos ali pro tablado pescar tilápias. No último vídeo que a gente viu, a gente chegou aqui. Em Cascar do Rico, no Rancho do Goiano. Pra fazer aquela pescaria abençoada em família, né? E pra poder encher o saco, tem a minha sogra que tá logo aqui atrás. Outra tarde pra encher o saco. Não deixei ela ir pro tablado igual que eu falei, Sando? Boa tarde pra você. Tarde. Tarde mesmo, né? Porque eu vou te falar, viu? A pessoa chegou aqui da pescaria, almoçou, desmaiou. Acordou agora porque eu der lá um quase derrubar a casa. Mas também, né? Dormiu lá de noite também? Daqui a pouco você dormiu, minha filha. Hoje, mas quando eu dormir... Tchau. Pode me pegar no colo, levar pra jogar no rio. Porque não aguarde, não. Ah, bom saber, ó. Bom sinal. Acaba dormir, catar, jogar no rio. Ô, meu Deus, é o sonho de todo jeito. Tô brincando. Mas é, mas ainda bem que é só sonho. É, ainda bem, né? Não passa disso, né? Não. Só uma bocadinha, tá bom? Mãe, você não vai, né? Eu que sou pé-free, né? Agora a Adriana vai. É, você tá igual a parecida. Uma vez que eu parecida, foi pro tablado, mas não pegou. Quando ela foi embora, ela pegou 14. Tadada, assim, então... Quer dizer que não é mulher que é pé-free. Eu não sei. A Adriana pode fazer assim, faz uma vergonha, viu? Pois é, talvez a Adriana hoje pode pegar tilápia, né? A Adriana com a Zonaga é um perigo. Vamos ver aqui, vamos entrevistar ela ali. Olha só de pescar, amigos. Tá passando um protetor solar e vamos de boa tarde com você. Boa tarde. Passando um protetor solar? Tô, né? Vai pescar? Vai pescar. Vamos, irmãs, a conta, hein? Agora você corre com um grande perigo. Vamos ver, né? Se você tem capacidade de pegar tilápia. Pode, tilápia não. Gente, vai me passar vergonha que entra aqui, porque... Ele disse que nós ainda vai ficar aí. Manda, tá aí. Vamos ver se você vai pegar alguma coisa hoje, tá bom? Vamos ver, então. Tá bom? Se você pegar, eu vou fritar pra você num pratinho e entregar pra você na mão. Tá bom? Agora eu vou pegar. Olha aí, ó. Ixi. Teózinho tá dormindo, tirando cochilo. Amigo, então é o seguinte, então. Vamos lá mesmo, vamos pescar. Vou esperar que a Adriana vai com nós, dessa vez, pisar uma pescaria. O que acontece, rapaziada? Eu vou tilápia que tá saindo depois das três horas da tarde em diante, tá bom? Até mais ou menos ali umas seis horas. Ó, das três horas até umas seis e meia, sete horas da noite. Tá pegando elas, né? Quando pega de dia, por exemplo, quando a gente chega bem cedinho aqui no rancho, aí você vai pra lá, tipo assim, cinco e meia da manhã e joga o trato. Aí elas ficam tudo ali, ó. Aí você acaba pegando uma ou outra. Mas o horário top delas mesmo é três horas até seis e pouco. O Delão tá acampado aqui do lado, ó. Xé, doido demais aí. Tá acampado aqui. Não brinca não, menino. Bora, amor. Então hoje é pra ser companheira de pesca hoje? Hoje eu vou, né? Hoje não é abandonar a sogra lá no rancho, abandonado. Sozinha. Sozinha. Vamos pegar a tira agora, homenagem a ela, né, amor? Vou pegar. Vamos, vamos. Ah, ela tem que buscar o trato ali, ó. Tô o trato fedido, ó. Bora, amor, bora. Ó, tá fedendo, tá? Mas isso aqui chama estilaba, você lembra que é dia, né? Nossa, isso aqui chama qualquer coisa, até urubu. Tietado, rapaziada, olha aqui, ó. O negócio segredo aqui, extrato aqui, ó. Nem vou olhar. Como é que isso? Vou jogar ali, né, pra não derramar no balde, porque eu não quero levar carnice, não. Isso. Isso aqui é o trato no chão, né? O negócio tá difícil pegar aqui, amor, que tá sem mais água, sabe? Nossa, que fedorzinha do céu. Meu Deus. Ainda bem que não consegue sentir. Ainda bem, amiga, dessa vez que vocês estão livrando. Nossa. Sangue de Cristo. Tá bom, tá bom, né? Tá bom. Não, acho que vou tá... Se quiser pegar o outro vai pedir. Você que tá quente. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus, é agora, né? Consegue até mais aqui? Consigo. Consegue? Uhum. Vê aqui, ó. Agora aqui eu fiz fora, mas não vi. Pai eterno. Nossa senhora. Dá pra respirar aqui, não. Vambora aqui. Vambora. Tudo pra pegar o outro lado, né, amor? Nossa. Vai perder, né? Quando pegar ela, você vai tá morta. Cuidado, né? Ó. Isso aqui é difícil pra mim. Ai. Nossa, tá cheio mesmo de goiados. Nossa. Muito obrigado. Ó, tem arara aí. Arara? Olha lá, ó. Falei, Alias, lá. Olha, você vê. Arara? É, o periquito, arara. Olha lá, eu não vi lá, ó. Ixi, nem eu tô enxergando. Ah, eu vi. Doutor tamanho aqui, ela livre? Mas que lá não é arara, não. Olha lá, ó. Maritaca, né? É, Maritaca. Ah. Vambora. Arara, arara. Parta por aí. Ficou? Bora, rapaziada. Bora. Eu passo por vez, rapaziada. Eu passo por vez. Olha, eu vou na manhinha, bem devagarinho, remando, pra chamar, pra não deixar elas embora, né? Não vai bater no teu avalão. Não, não, não? É, Maritaca. Vim aqui, vou fazer. Que etinique, do senhor. Ó, que chegou no trabalho, do pá, o remo. Eu acho que escutei lá de cima o barulho. Escutou? Como é que... Estaciona. Como é que estaciona? É, estaciona. Ficou uma tilapa lá, né? Eu não entendi. Nossa, que água boa, Adriana. A dele, seu... Pega te sapo demais agora. Ah, não. Olha, velho. Paradinho, hein? Pode sonhar o lábio. Vai ver. Bora. É, amigos. Chegamos aqui no tablado aqui agora. Agora é hora de pescar tilapa. Dá só um close. Close. Vem aqui, Adriana. Sei lá, mas quase estranho. Dá um close. Olha aqui. Olha essa água, cara. Quando a água tá assim, o parceiro é... Nossa senhora. Isso aí, Adriana, vai acontecer. Mostra. O quê? O que vai acontecer? Pera, pera. Pera, deu errado. A flexão vai cantar. Então, vamos chegar de enrolação. Bora pra ação. A massa do Marcos Mendes é ação, Leilão. Marcos Mendes, pescaria. Oh, Marcos Mendes. A massa do Marcos Mendes, né, papai? Essa é a minha camisa. Rapaz, parece que tilápia. A minha massa? Acho que a massa é pra pia, ué. O que é isso aí, Marcos? Ué, eu não sei. Precente lá. Olha o tamanho desse. Leilão, piau. Piau mandi. Rapaz. Olha o tamanho desse mandi, velho. Olha isso aqui. Sepa de mandi? Não. Pô, o bicho que é da flexão, velho. Vai tomar meio ao tamanho, filho? Nossa, da minha massa. Da massinha? Aham. Que louco, hein. Nossa, pega de tudo, filho. Pô, aquele ingrediente lá. Não, aquele ingrediente secreto, filho. O ingrediente secreto lá, ele chama mesmo, hein. Olha o tamanho da pança desse bicho, velho. Rapaz. Que isso? Epa, que mandi. Deu sorte na piracinha, parceria, se você virar um moio. Ia dar um moio, hein. Ó. Vai dar sorte, hein. Nossa senhora, que barulho. Que que é isso? Rapaz, eu tenho medo disso, velho. Já vou pro barco dele. Aí, ó. Rapaz, na minha massa, velho. A outra puxando, ó. Olha a soltura do bicho. Vê esse licatinho, né, não? Olha a outra. A outra puxando. Só que o cardum do Andy chegou aí. Deixa eu mostrar aqui, então. Olha o tamanho. Olha aqui. Olha o tamanho, gente. Um absurdo, né, não? Esse aí é enorme. Seta, lomba, soltura? Soltura. Bora. Volta aí, velho. Olha a outra. Olha a outra. Olha a outra. Peguei. Tilápia, velho. Era tilápia. Na massa do Felipe. Ô, rapaz, eu tava me mexendo com o outro mandinho aqui. Eita. Vai, deu, pega. Vamos embora. Vamos lá, papai. Nossa. Olha lá dentro. Olha a massa do Marques Mendes, pescaria. Olha, olha. Você viu? O trem pega, velho. O trem pega com força. Gente, pra piau, vou falar pra vocês. Tem que ter massa que não tem base com ela, não. Tá cheio de piau aí embaixo. Só pode. Só pode. Olha a massa muito pra trair nisso. Tem basezão, velho. É basezão, velho. Não tem basezão, velho. Não tem basezão. Aqui. Vou botar dois, ó. Dois ozolzinhos. Um de coisa pro outro, coloca. Aqui, amigo. Eu tô escando pra tirar, pra testar. Mas o pior tá entrando, né? Vamos de novo, ó. Pra vocês verem, ó. Vou jogar pra vocês verem, amigo. Ó, pra vocês verem tão contenta. Essa massa é esquisita, olha lá. Ó. Vou botar aqui, descer aqui embaixo, ó. Frenta, você não tem nem descer no fundo. Quer ver? Vamos descer aí. Isso que é fundo, amigo. Tão uns seis metros aqui no plantão de fundura. Vamos descendo. Só se der, não tem o que fazer agora, mas costuma puxar, bate o fundo. Eu tô errando fisgada demais. Ô, pai. Agora eu tô lembrando pra que o Theo tá dormindo desse tanto. Tem um e médio aquela hora. Ó, ó, ó. Peguei. Aí, papai. Vamos ver o que que é. Piau, do meu. Isso aqui é piau? Ah, isso aqui é piau. Na massa do Marcos Mendes, pescarias. Ô, Mandinho, né? Ah, capaz. É piau? Que isso. Ó, o tamanho dela. Ó, o tamanho do Theo. Ó, o tamanho. Você tá doido, motorista. Que isso. É. O massa do Marcos Mendes pega mesmo, né, Delão? O massa do Marcos Mendes tá fazendo só o teste aqui. Só o teste, né? Já tá aprovado. Já tá aprovado aí, ó. Vamos lá. Vai bagaçar na pinta depois que tá sabendo. Nossa, imagina o Marcos aqui. Ó. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Vamos pegar. Acompanha aí. Acompanha aí que vai sair a brilha. Ó, ó. Essa aí agora, ó. Olha, Delão. Você vai perder a fisgada. De quanto é a letra. Bateu mesmo. Ó, viu? De novo. Já tá nela. Ó. Ó. Ó, papai. Me dê. Tilápia. Foi fechada demais. Saiu. Foi toda fechada. Saiu. Era grande, hein? Era boa. Hum, era boa, Delão. Era boa. Boa, boa. Ah. Só não fez os gols. Se ficou, era boa. Fechei a flexão. Vou poder... É, por causa do toco. Se eu for rolar o toco. Se eu for rolar lá. É, ficou preso no graveta, tá vendo? Eu fui rolando. Vai se dar vindo. Ah, não. Oi, 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 oi. Oi, oi, Adelão. Tilápia. Tilápia, ó. E boa, hein? Ó. Tilápia, parceiro. Olha aí, ó. Vamos na boa. Trabalhar a variamar. É grande, viu? É, bitela. É tilápia, ó. Ó. Tilápia, parceiro. Tá trabalhando, ó. Ó. Que isso, mano? Ai, Adelão. É tilápia. Vou nem forçar, porque... Não é grandona, cara? É tilápia mesmo. É tilápia. Não é boa? Boa, boa. Aí, pegou na outra linha, vai... Ai, quase. Ô, olha lá, ó. Massa do tilápia no anzol. Agora, tá precisado passar agora, né, parceiro? Não tem. Não trouxe, na verdade, né? Segura aí pra mim. Segura aí. Aqui, meu parceiro? Aqui pegou, já era. Arrepeia, bicho do... Ih, Adelão, hein? Gostou, meu parceiro? Tá aí, tá aí. Tá aí, ó. Olha aí, turma, como é que tá aí o tamanzinho da tilápia. Olha só. Segura aí. Olha só. Ó, rapaz, pesada. Pesada, viu? Pesada? Não, pega pra você ver. Pesada. Cara, não. Pai, chapa aqui dá quase 2kg, mano. Não tô brincando. Não, olha aqui. Rapaz, pesadinha, vi. Não dá, 1,5kg. 1,5kg, não dá? Tá. O frito tá garantido, meu parceiro. Bora. É aí. Vambora, vamos pescar. Massa do Felipe, viu? Olha pra vocês aí, rapaziada. Nós tá aqui desde que a Lávia veio pra cá. Já é quantas horas? 5h30, né, Adelão? 5h. 5h. É o horário que elas estavam vindo. Não adianta. Não adianta. Ficar com muita coisinha. O horário que elas tá puxando é esse horário aqui, ó. 5h até 6h30, 7h da noite, sabe? Aquele meio de dia ainda. Vocês vão perceber hoje aí, se Deus quiser. Tá até preocupado se vocês iam pegar tilápia ou não. Mas graças a Deus aí já pegamos a primeira. Vai entrar mais. Vambora. Vamos pescar, ó. Ó. Que briscou, ó. Vou pegar uma ao vivo aqui. Tem uma tilápia aqui, cara. Com certeza. Ó. Ó. O que eu te falei? Tilápia, filho. Tô te falando, hein. Tem uma tilápia aqui. Falei pra você, oi. E é boa de novo, hein, Adelão? Fala minha massa molinha, Adelão. Olha, que beleza, rapaz, ó. Não adianta forçar aqui não, eles devem rasgar a boca. Ó, essa aqui é grandinha, velho. Maior? Maiorzinha. Olha, boa, hein. Boa, Adelão. Ai, meu... Tira minhas varas. Consegui fazer uma manol... Aí, consegui. Uh, saiu. Ô, te falando. Ah! Que grilo, cara. É o clipe, rapaz. Ah, nem... Nossa, cara, é grande. Essa é maior que a outra, velho. Não, é tamanho ali, ó. Ah, não. Mas é boa, né, Adelão? Ah, nem... Ah, mas tá bom. Vamos pra próxima. Ai, Adelão. Ai, Adelão. Peguei. Acho que é piau. Acho que é piau. Na minha massa. Nossa, o tamanho do piau. Você tá cantando, não? Olha o tamanho do piau. Mais uma, parceiro. Mais um piau. Vou te mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Ó. Olha o tamanho do piau. Vai pra vida, né, Adelão? Pra vida. Pra vida. Olha lá, ó. Ó, ó, ó. Tchau, obrigado. Esse aqui, esse aí. Chapuleta de óleo. Uhum. Faixa isso também, velho. Você tava pegando com ele. Ó, ó. Olha, Adelão. Tchau. Mais uma. Ó, tilápia, ó. Tilápia, parceiro. Tilápia, ó. Vou fritar a flexão. É bom, hein? Vai fritar a flexão. Vamos ao número 7, Adelão. Tava conversando aqui, né? Sobre a situação. Agora esse aqui, vamos ver se a gente não perde, Adelão. Rola pra mim de lado, Adelão, por favor. Esse murete meu aí, ó. Ô, não, precisa não. Ela tá vindo pra cá. Vou rolar. Qual que é? Olha aqui, ó. Vou rolar o seu. Olha aqui, ela já tá vindo. Ela é boa, cara. Tirar a pão. Ó, tilápia, boa. Nossa, não bem? Não, sai, não. Olha aí. Fazer as ondas? Tá com te pegar aí? Vai, dá pra você pegar lá. É possível aí. Deixa eu descapulir aí, não, hein? Vamos aí. Mostra aí, ó. Mostra aí pra nós aí, Adelão. Legal. Olha o tamanho. É gigantona. Faz um. Arrepia, Adelão. Arrepia. Vamos embora. Tchau pra ele. Eu fico só divertindo com os piau que é amigo que a minha massa. Olha aí. Eita. Olha aí, rapaz. Cadê ele? Olha aí, rapaz. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Passa aí, rapaz. Ah, rapaz. Ah, ah, ah. Ah. Ui, ó, esse aqui é bruto, hein Esse aqui é bruto, hein, parceiro Esse aqui é grandinho Mais um biauzinho, né O que que é isso, Adel? O que que é isso? O que que foi isso? Não é possível que eu disse que é tilápia Não é possível Segura aqui, ó Não é possível que eu disse que é tilápia, mano Não é não O que que é isso? Rapaz, o tilápia é muito grande, cara Olha aqui Ai, Adel Rapaz, é um biauzão O que que é aquilo? Ah, não, é tilápia, velho E olha o tamanho da chamantinha Olha lá Se pegou sozinha Veio que o cara falou ali Que tava Que ela tava se pegando sozinha Cê tá doido, hein Por por, vai embora Arrepia, bicho doido Mais uma Olha aí Tamanho Eita doido Vamos lá Essa aqui se pegou Essa aqui eu vou se me frite Eu vou fritar ela mais tarde Você pediu pra ir pro dia Foi Ó, ó, você viu Ó, pô, pô É disso, ó, pode É possível que é tilápia de novo Aí não, né Não é possível É tilápia Um vento desse Não, é tilápia Não é possível É piau 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 Olha o tamanho desse piau Tem como não Você tem tanta coisa aí Nossa Piau Piau Tá, rapaziada Aqui Vou tirar aqui Tá ventando demais Agora Tá ventando demais Né, Adelão Olha o tamanho dele Olha aí Tá com a vida, meu filho Bora, Adelão Comecei a pegar mais um, né Sabe a gente lá Amigo, estamos aqui ainda Só vou falar pra vocês, hein Vento agora Final da tarde Acabou com nós Ó Tá ventando com força Mas A piscaira já tá garantida, né, amigos Já tem peixe frito hoje Pra gente mais tarde E tá ventando aqui Eu vou deixar mais pra conversar no rancho, tá Vamos, vai ficar aqui até Umas sete horas É umas sete horas da noite, né Quase, né Umas oito, umas sete e meia Esse aqui ficou bonito Que natureza incrível, hein, velho Nossa Isso acontece comigo, amigos Ferrar uma tilápia grande Num pôr do sol desse Vou falar pra você Não é possível que isso não vai acontecer comigo hoje Olha aqui Ó Seria bonito Rapaz, tô preocupado com aquela chuva que tava vindo lá Lá, ó Você tá doido É, rapaz, né, o negócio é o seguinte, hein Voltamos aqui pro rancho aqui E eu vou mostrar minha tilápia pra vocês, hein Hoje O dia foi ruim, não O dia foi muito bom Bem produtivo Hoje eu ferrei cinco tilápia E tirei três só Uma foi até em cima, né E foi embora A outra eu não vi, não Ela foi embora lá No fundo mesmo Mas deu bom Deixa eu mostrar pra vocês Que minha tilápia Pra vocês verem aqui, ó Quer ver? Tá Rapaz, eu peguei piau naquela massinha hoje Olha, Adriana Peguei seis piau Seis piau Se fosse na época boa Não tinha, né Vamos começar pela menorzinha Como sempre, né E essa tá barriguda Olha aqui Uma Olha aqui, Adriana Quer zoom? Olha só Uma tilápia Ó Duas tilápias Ó, rapaz Três tilápias Olha aí Rapaz Só pra as carinhas burram O que você achou? Tá burrando Cara, porque Ó Só aqui deve ter que Um quilo e meio Dois Uns três quilos E pouco de tilápia Valeu a pena E outra coisa Fora os piau Que a gente pegou também Teve muito piau também Três pintas hoje Tá naquele teste aqui Dessa massa que eu tô fazendo Que em breve vai estar disponível Pra vocês Bem provável que em março Tá Tô organizando aí Tudo certinho Tá bom? Pra ficar de Desconformes E vou liberar pra vocês Caraca, vai ser A top dos piau 2024 Você tá vendo, Adriana? Hum? Vai ser a top dos piau, né Vai mesmo É E agora Top vai ser Top, rapaz Top vai ser Eu vou fazer um rango agora Gente, então é isso aí Então, vou limpar os peixes Igualinho aqui Vou preparar aqui os negócios Pra gente ver o que a gente vai fazer Se a gente vai fazer Peixe frito Hoje Ou se não deixar o peixe frito amanhã Tá bom? Mas vamos fazer uma resenha aqui Vamos na hora conversar Bora Fazer alguma coisa, né? Porra, brinca não Vai deixar o like É, rapaz E o negócio aqui é o seguinte O Delão, né Delão Delão pescador Fez aí o O arroz, né Vou botar pouco óleo, né Só Não vai botar muito não, né Pouco O Delão fez o arroz O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar pra nós aqui hoje, amigos O peixe Nossa, o peixe Foi quase, amigos Quase Eu sinto lhe informar Mas não é hoje Eu falei errado Mas hoje eu vou preparar o frango frito O peixe frito tá ali Eu tenho que limpar ainda, amigos Eu não limpei ainda Tá aqui, ó Os peixes aqui, ó Pra vocês verem Vou preparar então o frango frito A tilapa frita, amigos Vai ser preparado no próximo vídeo Eu não vou preparar hoje não Porque a gente tá muito cansado Cara Sério mesmo, né amor? Não A menina tá pregada Deixa eu botar pra fazer o chuaque Depois eu converso com vocês Olha só Eita Aqui é tudo? Não, eu sou de água Vou botar o fogo, né? Ah, é? Tá bom Aqui, ó Aí, ó O negócio que eu fiz Eu vou fazer agora Vamos preparar aqui agora O frango, né? O frango também congelado A gente vai preparar o peixe frito, amigo Só com o peixe frito A gente vai preparar aí no fogão de lenha Né? Porque no fogão de lenha é muito Mas não faz bonito, né amor? De dia também É pra galera ver Que a gente, a tilapa Deu trabalho pra pegar Não foi fácil, não foi, amor? Hoje foi difícil Gente, hoje nós tivemos que rebolar bonito Aí pra poder conseguir Deixa eu tampar a luz Com a cabeça aqui, ó Tampou? Aí, ó A gente teve que rebolar bonito hoje, amigo Se eu poder conseguir Pegar essa tilapa A gente pegou três tilapias Né? Eu ferrei cinco Tirei três só Mas amanhã Se Deus quiser E meu gaizinho acabou Vocês acreditam? Por isso que parou O barulho Acabou o gaizinho Tô com o gaizinho Enquanto isso Eu vou colocar o gaizinho Primeiro aqui Então, amigos Ok, ó Vamos aproveitar Pra só uma galera que troca É um refil aqui Ó Ó Olha só Colocou Apertou Ó Vai rodar Só um lugar Então, amigos Enquanto isso aqui A gente prepara aqui Deixa eu mostrar com vocês Um negócio aqui primeiro Amanhã a gente vai acordar E não tirou Hoje eu ferrei uma grana Também não tirei não, Adriana Vai dar certo Tem que ficar o minho Vai dar certo Né? Então, o peixe frito Vai ficar de pra depois Vamos limpar o peixe Enquanto frito aqui, Adriana? É Preferiu você botar, né? Uhum Tio Andriana Então, vamos aqui Vamos limpar esse peixe Vamos limpar esse peixe Vamos limpar esse peixe Comigo Porque a gente tem muito Serviço a fazer aqui No rancho hoje Não brinca não A gente é selvagem Sim Vamos Vamos Acabando já Rapaz, tá falando Que ganha a mão aqui agora Gente, a quantidade de massa Que tinha Você viu, Adriana? Não Não fiz ver não, né? Gente, a quantidade de massa Que tinha dentro dessa chilapa É um absurdo Sério mesmo Tinha uns 200 gramas de massa Não tinha, né? Não Tinha muita quantia? Muita coisa De novo, tem que cuidar aí Ah, gente Que eu tenho que estar meio rolado Tô cuidando Aqui que a gente tá Duas por um menos Não tem que estar entrando Então, não dá muito, né? De duas por um menos É É, turma Negócio seguinte Já tá Finalizando aqui O frango Tilapinha já tá limpinha Delano já tá com a cebola na mão Botando frango aqui a cebola O cachorro A sogra tá por aqui Observando Pra ver Pra dar um pouquinho O Telzinho tá dormindo O Telzinho dormiu, tadinho E eu vou tomar banho Tchau, obrigado Tô tomando banho, né? Tira esse pinto de cascão meu Você tá doido Eu também tenho que tomar Também Agora eu vou sair cascão doido A galera já tá indo dormir já E eu fiquei por último Vou jantar Rapazinha do franguinho Que ficou top de linha Olha aqui Saladinha Rapaz Eu vou Papar Como se diz, hein? Comer agora E dormir Tá bom? E amanhã a gente se encontra Aqui na pescaria De tilápia Tá bom? Então eu vou dormir aqui agora Peço vocês pra deixar aquele like Compartilhar esse vídeo Com os amigos E no próximo vídeo Se Deus quiser Muito peixe na linha E vai ter o peixe frito Garanto pra vocês Que no próximo vídeo Vai ter peixe frito Porque a tilápia já tá pega, né? Tá bom? Então é isso aí Quero que todo mundo Fica com Deus E tchau Obrigado Até o próximo vídeo Fui Jantar, amigo Dormir Que eu tô cansado Tô pregado Galera, olha lá Todo mundo dormir já Vambora Tchau, obrigado Abraço